Max, aguardo a sua liberação. Pode? Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à primeira aula do quadrimestre. Espero que a gente se divirta bastante. Meu só Ducati. Vocês já devem ter dado uma olhada. Não sei se todos vocês, mas eu inscrevi vocês no Moodle. Caso alguém não tenha recebido essa notificação, me avisa, porque eu preciso incluir, talvez, vocês manualmente. Mas vocês devem estar incluídos ali. No Moodle, vocês vão encontrar, vocês já viram lá, o Ducati, vocês vão encontrar informações sobre o curso. Tem o plano de ensino e tem material de quando a gente estava na pandemia ainda. Então, assim, material não falta. Ali tem a bibliografia. Repito para vocês aqui que, provavelmente, a gente se vai usar, o curso é concentrado nos livros do Stuart. Eu gosto muito do livro do Guidorizzi. Eu acho que o Guidorizzi tem um olhar um pouquinho mais matemático. O Stuart tem bastante aplicação, vai um pouco mais devagar, com calma. Os dois livros são ótimos. Na verdade, qualquer livro que vocês encontrarem de cálculo 1 ou de funções de uma variável, que é o nosso curso, contempla, ali tem o conteúdo do que a gente vai usar em aula. Antes de eu continuar, deixa eu só apresentar para vocês. O Max vai gravar as aulas. Ele colocou aquele endereço ali, é onde vocês podem encontrar, eventualmente, não para rever a aula inteira, não precisa. Mas, se vocês perderam a aula, se tem algum ponto que não ficou muito claro e vocês quiserem retomar, vocês encontram, então, a aula gravada ali. Não imediatamente. Tem um tempinho entre a gravação até a aula ser disponibilizada. Tudo bem? Voltando, então, ao Moodle. Ali no Moodle tem bastante material para vocês usarem. Então, tem as listas de exercícios que estão lá e também estão no site do Gradimate, FUV. Os endereços estão todos lá. Tem listas de exercícios, tem quiz semanais, que são exercícios colocados ali para vocês resolverem, não valendo nada, não vale nota, nada. E a ideia do curso, então, é a gente tratar, a gente vai estudar, basicamente, derivadas integrais. Vocês já viram limites no curso de bases matemáticas. Uma derivada é definida através de um limite e a gente começa o nosso curso, então, a partir dessa ideia, de como eu enxergo a derivada, o que é uma derivada, utilizando a definição de limite. Voltando só um pouquinho, então, antes da gente entrar no conteúdo sobre o curso. Então, a ideia é vocês se apoiarem nesse material que está lá no Moodle. Não é obrigatório ver as aulas que estão lá, todas as aulas que estão lá, ou ler toda uma... Tem um link para notas de aula, que é um livro do professor Caputti, Miranda e Christian Coletti, que vocês podem consultar. Não precisam ver todas as aulas, mas, eventualmente, uma consulta, um ponto que não ficou muito claro, ou caso vocês tenham tempo e queiram rever, sempre é um enfoque, um jeito de dar aula de um outro professor, não fui eu que gravei essas aulas, elas estarão disponíveis ali para vocês. Eu vou liberar essas aulas semana a semana, para vocês se concentrarem no material daquela semana. Semana 1 está liberada já no domingo, semana 2 no domingo seguinte e assim por diante até o final. Sobre avaliação, a gente vai fazer duas provas e tem nove testes. Os testes são quase semanais. Na semana de prova não tem teste, na semana do carnaval, que a gente tem uma aula só na quinta, também não tem teste, vai ser feito na semana seguinte. Como vai ser a nota? Os testes são obrigatórios? Vale nota. São nove testes, então vou fazer a média dos testes lá na média final, a média final vai ser uma média aritmética. Aritmética nada, tem peso. É ponto 2 para os testes, vou chamar de T, ponto 8 para as provas. Tudo bem? Então os testes têm peso 2, as provas têm peso 8. E aí vou fazer a média de vocês a partir dessa nota aqui final, com aquela tabelinha de conceitos clássica. Vou repetir aqui a tabela, mas ela está lá no Moodle, vocês já devem estar acostumados com ela. Nota abaixo de 4,5 é F, entre 4,5 e 5,5 é D, entre 5,5 e 7 é C, 7 até 8,5 é B, acima de 8,5 ou igual é A. Tudo bem? Tranquilo? E aí, né? Então aqui a gente vai fazer a média de vocês, se eventualmente um aluno vai para a recuperação, a gente vai fazer a média aritmética entre essa média com a nota da recuperação. Tranquilo? Dúvidas? Os livros de funções de uma variável, cálculo feito, desenvolvido com funções de uma variável, tem na biblioteca, como eu disse, os livros que vocês escolherem usar. É fácil encontrar esses livros, e vocês podem, então, consultá-los. Não tem um Stuart na biblioteca no dia que vocês foram procurar. Pega um outro livro qualquer de cálculo, ou de função de uma variável. Horário de atendimento. Eu vou estar disponível para vocês todas as segundas, das 4 às 6 da tarde, mas não é exclusivo, né? Nesse horário eu estarei na minha sala com certeza. Caso contrário, se vocês precisarem entrar em contato comigo, manda uma mensagem, a gente marca um horário fora desse horário pré-determinado, um outro dia da semana, ou a gente faz remotamente, sem problema, tudo bem? Não é exclusivo, me procurem. A gente vai ter monitores, eu ainda não tenho horário, assim que eu tiver eu disponibilizo para vocês. No Moodle, mistura de Moodle com Fórum, no Moodle tem um fórum para colocar questões, discussão, para a gente discutir, dúvidas que eventualmente vocês têm. Eu acho que é bacana usar, porque normalmente a dúvida de um não é exclusiva, alguém tem aquela mesma dúvida. E aí no Moodle eu mesma posso responder, quando a gente tiver os monitores, eu vou incluí-los no Moodle e vocês podem responder uma pergunta do outro. Sempre vai estar monitorado, então se tiver alguma coisa que não está correta, se tiver algum assunto ali que precisa ser corrigido, eu faço, mas conversem entre vocês, estudem entre vocês. Tem um outro link lá no Moodle sobre dicas de estudo. Leiam as dicas de estudo. Leiam o plano de ensino. Está tudo lá. O nosso curso vai ser baseado no que está no plano de ensino. Sobre dicas de estudo. Estudem desde o começo. A ideia de eu dar o teste para vocês, e o teste ser semanal, é para que vocês se mantenham estudando. Não deixe acumular tudo para estudar no dia da prova, porque não vai funcionar. Beleza? Dúvidas? Podemos começar? Então vamos lá. A ideia é a seguinte. Vamos supor, eu não vou pensar em um fim da ideia de um método. E depois a gente se concluiu sobre isso. E outra, nós vamos acabar com o controle do psicólogo, como a gente está. Então, eu vou voltar a cuidar. O nosso curso chama a funções de uma variável. Então, são os dois de L e L. Uma única variável. É uma bíblia igual a L e X. O com S é S e B. O com Y com L e H, B, C, A. Só tem como uma variável. Tá, Lú? Elas são funções. Do que é L e L. Esse tipo de função é a nossa bíblia igual a L. Então, se o mais eu tenho dado para fazer uma opção, a gente vai se pôr a partir de uma hora de fazer uma opção. E o melhor, o melhor é a renda. Antes de eu voltar ao problema, o que a gente precisa para a gente poder passar por uma rede? Dois pontos. Dois pontos. Um ponto e um quercito no ar. Bem, o quercito no ar. Se eu lembro dois pontos, o quercito no ar, a gente consegue, sei lá, quem quiser, a gente consegue. X, o quercito no ar, a gente vai fazer uma opção. é o quercito no ar. Só que eu tenho um ar. Bem, daí eu tenho aí a nossa parede, que é C. X não tem algum ponto. Pode ser que eu não há, o que vai? X, e G. Tranquilo? Sim? E aí eu passo para vocês, eu coloco para vocês o seguinte, que o seu pê. Eu quero que eu não se unir bem, a equação da reta, que passa três em ponto aqui. O ponto p, é o ponto p, mas eu pego a reta tangente ao grato. O que significa pedir a reta tangente ao grato? Significa que aqui, a vizinhança do ponto p, essa reta fotógrafa, o ponto p, é o ponto p, é que eu tenho uma reta que está ali na regra. E aí, quando eu vejo essa reta, você pega o amarelo, você pode falar, mas eu pego. Eu não tenho dois pontos, eu só tenho um ponto, que é o mesmo de p. Eu também tenho que assistir no lugar, certo? Eu falei para vocês qual é esse mesmo ponto. Certo? E aí, como você faz com a integração dessa reta? Uso a reta secante, essa é a ideia. Então, espera aí, mas eu uso a reta secante em pouco, porque assim muda, eu vou encontrar. Eu só estou dando ponto, não estou falando qual é o que eu vou sentir no lugar. Aí, em vez, eu posso mudar a reta secante, então, aí eu consigo, por esse ponto, eu passo a infinita a reta. Mas eu não quero qualquer reta, eu quero exatamente a reta amarela, né? Que a é a tangente ao gado do mesmo santo ponto, perda de mim. Aí, eu vou ser um sacante. Como assim? Qual é essa ideia que eu uso acante? Então, olha só, porque a ideia é genial, né? Porque é maravilhosa. Qual é a ideia? Você fala, bom, é um 6pv, equação dessa reta. Mas, se eu conhecesse esse ponto aqui, eu posso chamar da reta amarela, né? Deixa eu tentar mais carinho, um pouco mais. Da reta amarela, eu consigo. Se eu fiz, eu não tenho que passar uma barrela que passa pelo ponto B e pelo P e o ponto X é também X, eu consigo. Certo? Qual é a coeficiente angular que eu ponho o tempo? Eu só preciso do coeficiente angular. Qual é o coeficiente angular? Você fala, ué, 5pv, vai ser o delta y, né? Então, esse ponto eu ponho o X dentro de X, o f de X menos f de P, né? Esse delta y não tem que dividir o delta x. Tudo bem? E, com isso, eu consigo escrever a equação da reta secante ou da reta passando pelo ponto P, de P, X e F de X. Tudo bem até aí? Estão acompanhando? Óbvio. Aí, você fala, tá bom. Só que, tá longe também a reta do seu jeito. Né? Essa lá é uma reta da equação. Não é uma cícola da reta do seu jeito. Como que eu faço pra chegar mais perto da reta do P? Como que eu faço? Eu trago o X mais perto do P. Então, por hora, eu vou mais ficar aqui de X' e vou trazer o X pra cá. Aí, você fala, peraí, eu vou pê-lo nesse X, tá? Tá bom? Beleza? Agora, a minha reta vai se achando ali, ó. Basta ter o ponto P, de P. X é que é o X. Você fala, ah, não é aí a reta da gente. Ela não faz perto ali do que eu queria, mas ainda não é. Consigo escrever a equação dessa reta? Continua essa de R1 e continua essa de R2. De R2. Consigo escrever a equação da reta? 8. Consigo encontrar o que foi sentido de R? Consigo, né? A gente pode ficar com o lado do mesmo jeito. Se eu faço uma coisa difícil. E eu repito esse procedimento. Pois foi o outro do mesmo jeito. Escreve a equação da reta. Nada mais pra ver e repito esse procedimento. Quando eu fizer. Quando eu não falo jogar o líquido, jogar esses X, esses pontos X lá em cima do P, lá no artigo do P, não é o P, mas está lá prévio, e eu tenho que se trocar na régua e na amarela que eu vou acumulando inicialmente. Então, pra encontrar esse procedimento, basta que eu calcule o líquido dessa razão. que eu vou acumulando. X, não é o P, 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 não é o P. Tudo bem? 5. Na classe, se eu derrubar o mundo, você tem que mudar a curva. Para, não é o P, Tudo bem para todo mundo? Vocês já devem ter visto isso no passo. Eu vou te dar certo para tirar uma tensão para esse momento. Então, eu vou chamar esse procedimento do arco aqui do G. Posso tomar G. Ou pode chamar G. Aí, quando eu pensar na equação da regra que eu estava procurando, a equação vai ser... E os pontos vezes é de P igual a E. Onde E é esse cara aqui. Tudo bem? Esse cara, normalmente a gente chama de... R' de P. Eu escrevi aqui qual é a regração e como a gente lê essa regração. F' de P vai ser o coeficiente angular da regra da gente, a gráfica da função, ponto de P F de P. Tudando a minha equação da regra que eu entende, é essa aqui. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então, esse cara, o coeficiente angular da regra tangente maior átima de uma função de ponto P, que é F' de P. É o que a gente chama F' de P. Que é a derivada da função de ponto P. Eu já vou escrever a função de ponto P. Certo? Antes disso, deixa eu só chamar a atenção que é uma aumentadora que é, né? O outro jeito que você deveria explicar. Ao invés de chamar... Espera, eu faço o texto. Deixa eu falar. Ao invés de chamar de Chico, eu vou chamar de... O outro ponto de P, o outro é P mais K. P mais H. E aí basta que eu faça o H para o dia zero. Vê? Quando o H fica zero, eu tô... Né? Esse ponto aqui. Então, pelo menos... Vê? Deixa eu ver. Tá? Então, geométicamente, né? Encontrar ou pensar na derivada, ela não é só isso, tá? Mas uma ideia inicial geométrica. Encontrar ou encontrar a derivada da função de ponto, é equivalente a contar o versículo particular da reta, tangente a função, aquele corpo, perdo de peso, ou seja, ao qual você estava sendo aprendido inicialmente. É isso que contar a derivada, popular a derivada. Essa é uma interpretação de Roberto. Como eu disse, não é a única, mas essa é uma possível. Um bom momento de enxergar isso é, supondo que a minha função seja uma função de tempo, eu posso pensar a história, então, como uma função de posição. Né? Alguém que tá se deslocando, eu tô descrevendo com um F de D. Se isso é uma função de posição, porque ela já aparece o seu nível da V. É uma velocidade. Velocidade média. Como se eu falasse pra você, eu saio de casa, chego até aqui, dá 3 quilômetros, e eu faço isso em 15 percurso. Você consegue lidar com a velocidade média nesse percurso. Não é a velocidade de um determinado corpo. Aí eu posso pedir pra você, tá bom, mas aí quando eu passeio, eu faço, não é a minha velocidade, não é a minha velocidade. Na P e determinado P. E isso é um cálculo de uma velocidade instantânea, né? É equivalente ao que a gente tá fazendo ali, do corpo PF de P. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo? Ótimo. Então é um outro jeito de a gente enxergar, né? Ou tentar entender o que é a religião. O que é a religião? Ah, eu vou perguntar sobre a comentatura que eu queria falar pra você. É que algumas vezes a gente fala, a indignação da curva do corpo P. A indignação da curva significa, o consciente do bar, a métrica da gente, a função daquele ponto, tá? Eu só tô falando, às vezes, eu vou falar pra você, a indignação da curva. Aí você pode me falar, mas ela sempre falou o que é a indignação da curva. A indignação da curva, quando eu falar isso, é o caso da retina. É o que é o que é o que eu tô falando, o consciente do bar, né? Ah, é sempre o consciente da régua, muita gente. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Ah, deixa eu definir. Eu vou escrever a definição que eu escolhi e explico e a gente discute, tá? Então, ó, vou ler com vocês e vou chamar atenção pra alguns pontos que eu não tinha chamado antes. Então, definição. Eu tenho F uma função e P é um ponto do domínio dessa função. Esse limite aqui, se ele existir e se ele for finito, então tem duas condições. Uma é que ele exista e o outro ele tem que ser finito, não pode dar mais ou menos infinito. Se isso acontecer, eu posso falar, então, eu chamo esse limite de derivada da função no ponto P. ou F' de P. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. O F de P tem que estar na função, né? Ele tem que estar no domínio da função, senão eu não posso calcular o F de P. Se esse resultado der infinito, a minha função não tem derivada da função naquele ponto, tá? É importante isso e eu já vou mostrar pra vocês algumas situações onde a função pode não ser possível de derivada. Quando eu posso calcular esse limite, né? Quando existe a minha função, ó, o limite da função, então quando... Existe o F' de P, dizemos que a função... Eu falo que a minha função é derivável ou que ela é diferenciável do ponto P. Um outro jeito, então, de escrever aquele limite, né, quando eu faço... Vou colocar aqui como observação. Olha só. Eu posso fazer o seguinte. Supondo que eu chame X menos P de H. Tudo bem? Então, se eu falo que X menos P é igual a H, isso significa que X é P mais H. Quando eu faço X tendendo a P, o H tende a quanto? A zero. Tá? Então, se eu fizer essa mudança de variável e introduzir lá no meu limite, meu limite fica assim. Isso é igual... Limite F. No lugar de X eu vou colocar P mais H. Menos F de P dividido por X menos P. Mas quem é X menos PA? X menos PH. Quando H tende a zero. Então, a gente pode calcular F' de P dessa primeira forma ou eu posso calcular assim. Tá certo? O que a gente preferir. É claro que se a minha função for definir, existir, né? A derivada da função. Só nomenclatura. Tá meio óbvia, mas eu vou colocar aqui. Então, olha só. Eu só acrescentei aqui que a função pode ser derivável em todos os pontos de um determinado conjunto contido no domínio da função. Então, se eu falar a função é derivável ou diferenciável em A, conjunto, significa que ela é, existe a derivada em todos os pontos daquele conjunto. E uma extensão natural é, se a minha função for derivável em todos os pontos do domínio, eu não preciso nem especificar nada. Basta falar que a minha função é uma função derivável. Tudo bem? Só uma questão de nomenclatura, tá? Pra não ter que repetir derivável no ponto P ou em todos os pontos daquele conjunto. Basta que eu fale F de derivável ou diferenciável em A. E se acontecer em todos os pontos do domínio, então ela é derivável, a função é derivável, né? Só isso. Não preciso... Ah! E relembrando, vou recolocar aqui a equação da reta. Então, só relembrando qual é a equação da reta, né? Então, se a F for diferenciável no ponto P, eu posso falar que a equação da reta na tangente, né? Naquele ponto é dada por essa equação. Tranquilo até aí? Vocês já tinham visto a definição de derivada? Alguns sim, outros não. É, alguns devem ter visto em bases. Ou em algum outro curso, enfim. Vamos fazer alguns exercícios, tá? Pra gente aplicar aí, ou pra calcular a derivada. Então, olha só. Eu dou a função f de x igual a x ao quadrado e o exercício tá pedindo, calcule a derivada da função no zero, a derivada da função no ponto x e a derivada da função no ponto menos 8. Então, eu vou usar a definição da derivada, tá? Então, primeiro, o que que é f' de zero? Eu vou só reescrever a definição para um ponto particular, né? O P igual a zero. Então, é limite de x tendendo a zero de f de x menos f de zero, né? Que é o ponto P, dividido por x menos zero. Tudo bem? Isso é igual, limite f de x é x quadrado. f de zero, quanto vale? Zero, né? Zero ao quadrado é zero. Dividido por x menos zero. Isso aqui, na verdade, é limite de x ao quadrado dividido por x. x ao quadrado dividido por x é x. quanto dá limite de x quando x tende a zero? Zero. Então, a derivada da função no zero é zero. Se a gente tivesse que escrever a equação da reta tangente, antes de escrever a equação da reta tangente, se eu pedisse para vocês essa é a função x quadrado, qual é a equação da reta tangente nesse ponto? O que vocês me diriam? É o eixo x, né? Ou eu escreveria y igual a zero. Tudo bem? É esse aqui, né? A reta tangente. Tá certo? Então, eu já até sei onde eu preciso chegar, né? Quando eu for escrever aqui a equação da reta. Para escrever a equação da reta tangente, eu vou ter y menos f de zero, coeficiente angular x menos zero. Portanto, y igual a zero. Tudo bem? Poderia ser, né? Em qualquer outro ponto. Vamos fazer o item 2. eu quero f' de x. Veja só. Para calcular f' de x, se eu escrever, se eu usar... Não faz sentido, né? Eu trocar o p por x, tudo bem? f de x menos f de x sobre x menos x. Não dá para usar essa definição no cálculo do f' de x. Eu teria que trocar os termos. Você vai falar x é um ponto? Então, deixa eu chamar a função, sei lá, de y. f de y menos f de x, y menos x e tal. Quando a gente vai calcular a derivada da função, e eu já vou fazer uma outra observação aqui daqui a pouco. Eu uso limite de h tendendo a zero. f, vou usar a segunda definição que eu tinha escrito aqui, né? Que eu já apaguei. Lembra que era p mais h, nesse caso é x mais h, menos f de p, né? No meu caso é x, dividido por h. Tudo bem? Só escrevi a definição. Não apliquei ainda para a nossa função em particular. Isso é igual limite de h tendendo a zero. Quanto vale f de x mais h? Nesse nosso caso. x mais h elevado ao quadrado. Menos f de x é x ao quadrado, dividido por h. Ah, e agora, Ducati, o que eu faço? Agora eu abro, né, isso daqui e calculo. Vamos lá no outro cantinho. x mais h ao quadrado é x ao quadrado, mais 2xh, mais h ao quadrado, menos x ao quadrado. Dividido por h. Tudo bem? Cancelo todo mundo aqui que está me atrapalhando. Fala, então esse x ao quadrado vai embora com esse x ao quadrado. Vai sobrar... 2xh dividido por h vai dar 2x. h ao quadrado dividido por h dá h. Quanto dá esse limite? Limite de 2x mais h quando h tende a zero? 2x, perfeito. O h está indo para zero. 2x. Ou seja, né, eu acabei de falar que a derivada da função x ao quadrado para todo x é 2x. O que que isso significa, né? Quando eu escolhi o x, é um x qualquer. Eu não fiz nenhuma... Não especifiquei nada, né? No caso anterior era zero. Agora não é x para qualquer x no domínio da minha função. Isso significa que daqui para frente, uma vez que eu encontrei essa derivada, eu não preciso fazer o cálculo de limite, vocês concordam? Se eu peço para você o item 3, a derivada em menos 8, quanto vale? Menos 16. A derivada em π, quanto vale? Quanto vale? 2π. Ah, quem vai calcular no π? Sei lá, né? Vai que quer calcular no π, calcular no π. A derivada de raiz de 83, quanto vale? Em, né? Raiz de 83, quanto vale? 2 vezes raiz de 83. Tudo bem? Então daqui para frente, preciso fazer o item 3? O item 3 ficou trivial, né? f' de menos 8, que eu tinha pedido? Menos 8. Vai ser menos 16. Dica. Aqui você fala? Não, aqui no cantinho. Aqui? Poderia. No lugar do x, o bem no truco. Mas não é, é mais fácil entender. É, na verdade é daquele jeito, você tem a regra geral, né? Você tem para todo x. Então depende, se você está calculando para um valor só, você pode usar a fórmula. Mas se você tiver que calcular para vários, é melhor você calcular para x. O que a gente vai ver, né? A gente está introduzindo a ideia de derivada e eu estou mostrando para vocês, eu estou provando para vocês quanto vale a derivada de x ao quadrado, que a derivada de x ao quadrado é 2x. Mas a partir da próxima aula, a gente vai fazer esses cálculos para algumas funções com as quais a gente trabalha mais. E é claro que você, quando for calcular limite, você não vai calcular, quando for calcular derivada, você não vai ficar calculando limite toda hora. Agora, você vai aprender a derivada de algumas funções meio que automaticamente. Por exemplo, alguns de vocês devem saber qual é a derivada de x elevado a n. Sabe ou não? Alguém de vocês sabe? Fala. A derivada é n vezes x elevado a n menos 1. Aí você fala, ah, então se o n for igual a 2, a derivada vai ser 2x elevado a 2 menos 1. E a derivada de x ao cubo? Joga o 3 lá, vai ser 3x elevado a 3 menos 1. Ah, 3x quadrado, é isso? É isso. Tudo bem? Então, isso a gente vai aprender, por enquanto a gente não sabe isso. A gente vai mostrar isso na aula que vem. Tá certo? Então, algumas regras de derivada, algumas derivações vão ficar meio que automáticas. A gente não vai ficar fazendo esse limite sempre. Hoje é só pra convencê-los de que sim, aquilo é verdade. É verdade que derivada de x elevado a n é n, x elevado a n menos 1. Pra qualquer n, né? n geral a gente chama pra um número, um valor inteiro. A gente vai mostrar que pra x elevado, isso é um pouquinho mais pra frente, não vai ser na aula que vem, mas se o meu n eu trocar por qualquer valor real, a derivada continua sendo a alfa x elevado a alfa menos 1. Fala, você ia perguntar alguma coisa. Tá. Tudo bem? Olha só que interessante. Não confundam o gráfico da função com o gráfico da derivada. Eu não tinha falado pra vocês, mas eu poderia introduzir aqui, né? A gente tava falando da derivada como um coeficiente angular de uma função. Eu posso estender essa definição pra uma função derivada. Então, antes de eu discutir isso aqui, eu posso... Dada a função f de x, se eu escolher o conjunto dos pontos onde existe a derivada dessa função no ponto, eu posso definir, né? A derivada ou a função derivada da função f de x. Quem é essa derivada? f' de x vai ser limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x dividido por x. Mentira, dividido por h. Isso daqui é uma função, depende de x. Eu acabei de fazer um cálculo pra vocês. Eu dei a função x quadrado e calculei a derivada que é 2x. Como que a gente lê isso? E aproveito aqui, antes de falar isso, falar uma coisa que eu tinha esquecido no começo. Normalmente, os testes que vocês vão fazer tem exercícios que trabalham alguns conceitos que a gente não... Reforçam alguns conceitos que a gente trabalhou em sala, como esse que eu tô fazendo agora. E algumas vezes eles são exercícios um pouco mais trabalhosos de fazer. Diferentes dos exercícios que vão ser pedidos na prova ou que eu resolvo aqui em sala. Mas trabalhou não conceitualmente. Conceitualmente tá lá, mas tem que fazer conta, um pouco mais de conta do que o que eu vou fazer aqui pra gente não ficar perdendo tempo em sala. Tudo bem? Então, não é o tipo de exercício que eu vou pedir na prova. Em geral, na prova eles são mais simples no sentido, são mais rápidos. Não envolve tanta conta assim. Tem limite de tempo, mas ele vai ficar aberto uma semana. Abre o teste e vou colocar umas três horas pra vocês fazerem. Quatro horas, pode ser. É no Moodle. Pra fazer um parênteses aqui então do que eu não falei. Façam os testes, conversem, olhem no livro, tirem a dúvida. O dia que vocês quiserem. O que eu peço é não publiquem a resposta inteira do exercício pra outro colega. Né? A ideia é que vocês aprendam, pensem no exercício e não dá o exercício pronto. Podemos discutir no fórum. Tudo bem? Tranquilo? Olha só. Voltando então a nossa... Isso aqui é uma reta, né? Embora ela não pareça, parece que aqui tem uma curva, não tem. É a reta 2x. Tudo bem? É meu desenho. Quando eu... Se eu falo pra você, essa daqui é a função. Essa é f. Esse é o gráfico de f''. O que ele dá de informação pra gente? Eu não coloquei, não marquei nenhum ponto aí, né? Mas eu... Não precisa pro que eu quero nesse momento. Olha só. Quando eu tô... Quando eu olho a reta, no zero, a derivada vale zero. A gente já tinha calculado. Pra valores negativos, a derivada é negativa. Vocês concordam? Pra valores positivos, a derivada é positiva. Tudo bem? Volta no gráfico da função. Lembra que a derivada tá associada à função como? A derivada me dá a equação... O coeficiente angular da reta tangente num determinado ponto. Então, se eu pegar todos os valores, tirando o zero, todos os valores positivos da função x², a derivada tem que ser positiva. Todos os valores negativos, né? Da função x² pra x negativo, a derivada é negativa. Falar que a derivada é negativa significa falar que o coeficiente angular é negativo. Portanto, as minhas retas são com essa cara, né? Tudo bem? Coeficiente angular negativo. Positivo, x positivo, coeficiente angular... Opa! Coeficiente angular positivo. No zero, zero. Tudo bem? Então, existe uma relação entre a função e o gráfico da minha função... O gráfico da função e o gráfico da derivada. Tudo bem? Exercícios desse tipo vocês podem encontrar ou no quiz ou nos testes, tá? Pra você avaliar a derivada da função. Outro exercício que eu ia fazer. Segundo exercício. Encontre... Encontre a equação da reta tangente a função 1 sobre x no ponto 1. 1 sobre x é uma hipérbole. Vocês devem estar fazendo GA agora, vocês vão chegar lá no estudo da hipérbole um pouquinho mais pra frente. Ah... Bom, como que a gente calcula isso? Eu preciso, né? Eu tenho a função e só tenho um ponto. Não sei o coeficiente angular. Mas, considerando a introdução da aula, né? Eu sei que o coeficiente angular é a derivada da função no ponto em questão. Qual é o ponto? 1,1, né? Ou na abscissa 1. Tudo bem? Então, eu preciso calcular f' de 1. Como eu calculo f' de 1? Limite pode ser h tendendo a 0 de f de 1 mais h menos f de 1 dividido por h. Posso usar essa definição ou, né? Se eu quiser, limite de x tendendo a 1 de f de x menos f de 1 dividido por x menos 1. Isso é igual, limite x tendendo a 1, f de x é 1 sobre x. Tudo bem? f de 1 é 1, né? É 1 dividido por 1 dividido por x menos 1. Aqui a gente vai ter que trabalhar um pouquinho, né? Vou tirar o mínimo lá em cima. No numerador eu vou ter 1 menos x dividido por x. No denominador eu tenho x menos 1. Aqui é conta, né? Eu acho que isso vocês sabem fazer. Eu vou fazer aqui. Me perguntem se tiverem dúvidas. Esse x vou colocar no denominador vai ficar 1 sobre x que multiplica 1 menos x dividido por x menos 1. Esse cara aqui é menos 1. Quando eu calcular o limite de 1 sobre x, x tendendo a 1, dá 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Tudo bem? De novo, vou repetir para vocês digerirem. Aqui só apliquei a definição, né? f de x menos f de 1 dividido por x menos 1. Tira o mínimo lá em cima. Eu tenho 1 sobre x menos 1. Isso é igual a 1 menos x sobre x. Certo? Tá aqui, né? Esse cara dividido por x menos 1, né? O x está no denominador. Posso colocar aqui fora. Vai sobrar 1 menos x dividido por x menos 1. Se você quiser, pode entender que eu multiplico por x numerador e denominador. Pode ser também. Então, sobrou 1 menos x dividido por x menos 1. Isso é igual... Coloco o menos como fator comum em cima. Vai ficar x menos 1 dividido por x menos 1 que dá menos 1. Tudo bem? Sim? Perguntem se vocês têm dúvida. Então, dessa forma, a gente encontrou o coeficiente angular que é menos 1. Qual é o ponto? O ponto é o ponto 1, 1, né? O ponto onde, quando x é igual a 1, f de x é igual a 1 também. Então, a equação da reta tangente... A 1 sobre x no ponto 1, 1 é... Y menos 1 igual... O coeficiente angular é menos 1 vezes x menos 1. Posso só deixar isso mais bonitinho, vai ficar... Y igual a menos x... Menos 1 com menos 1 dá mais 1. Passo esse 1 para o outro lado. Menos x mais 2. Né? Né? Isso aqui... Geometricamente... Mais... É mais ou menos... Esse é o ramo positivo, né? De 1 sobre x, a equação no ponto 1, 1... Tem o coeficiente angular negativo, né? Menos 1. A gente acabou de fazer a conta, né? Então, confere com o que a gente tinha. Uma coisa assim. Diga. Daqui para cá? Tá. Um jeito de você entender é... Multiplico numerador e denominador por x. Então, vai ficar... Se eu multiplicar por x em cima, né? E por x embaixo... x com x corta... Sobra aquilo ali. Tudo bem? Aqui, ó... Eu só tirei, né? 1 menos... Tudo bem? Isso. Isso. Só deixei... Falar... Então, isso aqui é igual, né? A 1 sobre x que multiplica 1 menos x sobre x menos 1. Tudo bem? Diga. Pera, pera. Aqui? Cancelar esse com esse? Lembrando que sobra o menos 1, né? Porque um é 1 menos x, o outro é x menos 1. Não é igual. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Aí, no fundo... Vejam que eu tô... Deixa eu ver aqui é o caso. É, aqui deu tudo constante, né? Não. Deixa eu chamar atenção quando a gente encontrar o que eu tô pensando. Ah, vocês podem encontrar exercícios no Stuart desse tipo. Vou copiar ele aqui. Olha só, o exercício é o seguinte. Uma partícula se move ao longo de uma reta com equação do movimento s de t igual a t ao cubo mais t, onde s é medido em metros e t em segundos. Qual é a velocidade escalar quando t igual a 5 segundos? Eu tô explicando ali pra vocês entre parênteses o que que é que ele tá chamando de velocidade escalar. Tá? É o módulo da derivada no ponto em questão. Nesse caso, o meu t0 é 5. Tudo bem? Então, a gente precisa calcular a derivada da função. A função é s de t igual a t ao cubo mais t. A gente pode calcular diretamente no 5, poderia fazer o caso geral. E aí eu volto na pergunta dele. O que que eu faço? Eu jogo o 5 ou eu faço o caso geral? Pra esse exercício específico, ele tá pedindo no ponto. Posso calcular no ponto diretamente. Tá? Mas poderia pensar no caso geral. Então, s' de 5, aqui no caso, né, a velocidade... Desculpa, eu chamei de f' é o s, né? S' de 5 vai ser limite de h tendendo a zero de s de 5 mais h menos s de 5 dividido por h. E aí? E aí eu deixo o tipo de fazer a conta do ponto, né? Então, quanto vale s de 5 mais h? É 5 mais h ao cubo. Menos s de 5, mais s de 5 mais h menos s de 5. Quanto vale s de 5? É 5 ao cubo, mais 5. Tudo isso dividido por h. Mais um passo. 5 mais h ao cubo. O que que é? Vou ter que abrir isso, né? É o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Mais 5, mais h, menos 5 ao cubo, menos 5. Tudo isso dividido por h. Aí, observe o que tem no numerador, no denominador, cancela o que dá para cancelar. 5 ao cubo vai embora com 5 ao cubo. Esse 5 vai embora com 5. Sobrou. Posso cortar o h, hein? Já vou cortar aqui, ó. Sobrou limite de h tendendo a zero. Olha só, presta atenção que eu já vou tirar daqui. Tem esse h com esse h que eu vou cancelar. Vai ficar 3 vezes 5 ao quadrado. 3 vezes 25, né? Opa! É isso mesmo. Mais 3 vezes 5, 15. H ao quadrado com h. Sobra só um h. Tudo bem? Então, mais 15h. Mais h ao cubo sobre h, h ao quadrado. Opa! E faltou esse hzinho aqui. h ao quadrado mais h dividido por h dá 1. Limite dessa função quando h tende a zero. Limite da soma é a soma dos limites. Quantos limites existem? Certo? Tudo bem? Então, eu posso aplicar limite para cada termo. Limite de 15h quando h tende a zero dá zero. Limite de h ao quadrado quando h tende a zero dá zero. Sobra 125 mais 1. Já é positivo. Então, respondendo a pergunta dele, né? A velocidade é 125 metros por segundo. Tudo bem? Agora a gente vai fazer um exercício que vai fazer vocês pensarem aqui é se foi conta, né? Agora a gente vai mudar um pouquinho. Esse é o quarto, eu acho. A pergunta do exercício é... Existe a derivada da função módulo de x no ponto x igual a zero? Você fala, não sei, né? Vamos calcular. Vamos ver quanto dá. Então, olha só. Antes de eu calcular, a gente... Relembrando o que a gente precisa. Eu quero f de x menos, nesse caso, f de zero, dividido por x menos zero. Tudo bem? O limite quando x tende a zero disso aqui. Tá certo? Antes de calcular o limite, eu vou calcular essa razão. Tudo bem? Tem um motivo para eu fazer isso. Quanto vale essa razão? f de x é módulo de x. É a própria função. Quanto vale f de zero? Zero. Nem vou pôr, né? Menos zero, dividido por x. Tudo bem? Quanto vale módulo de x sobre x? Como? Que limite? Da função não tem. Por que não tem? Isso. Então, é por aí mesmo. Então, respondendo a minha pergunta. Quanto vale módulo de x sobre x? Vale 1. Se x for positivo. Tudo bem? Porque módulo de x é x quando x é positivo. Menos 1 quando x é negativo. Tá certo? Então, voltando ao que ele acabou de falar. Pera, se a minha função vale 1 para x positivo menos 1 para x negativo, o limite de x tendendo a zero não existe. Por que não existe? Porque os limites laterais são diferentes. Tudo bem? Então, olha só. Aqui vai ter um link para o que a gente falou, né? Para a definição de derivada. Eu defini a derivada como um limite. Isso significa que aquele limite quando eu calculo, os limites laterais tem que ser iguais. Se não, a derivada não existe, né? Porque não vai existir o limite. Tudo bem? Então, essa função ela é derivável no zero? Não. Né? Esse limite aqui. Então, os limites laterais não existem. Portanto, a derivada não existe. Então, olha só. A gente acabou de encontrar uma função cuja derivada não existe. Essa função não é a única. Quais são as situações onde a derivada não existe? Vocês conseguem me falar? Pensem na definição. Eu vou relembrar a definição. Diga. A equação da velocidade, você calcula o S' de T. Através do limite, S de T mais H, menos S de T, dividido por H, H tendendo a zero. Aí você tem a velocidade. Faz como exercício, é uma boa. É uma boa para vocês irem calculando os limites, tá? Vale para todo mundo. Então, a pergunta dele é, e se eu quisesse a velocidade desse movimento? A velocidade não no ponto 5. Eu quero a velocidade para qualquer T. Calcula esse limite aqui. Tudo bem? Façam essa conta, tá? Acho que vale. Tudo bem? Então, olha. Relembrando a definição de derivada, vocês conseguem me falar ou pensar em casos onde a derivada não existe? Função? Qual é? Maior inteiro positivo igual sim. Essa função, né? É o maior inteiro menor igual a X. Na verdade é isso. Essa função não é derivável em alguns pontos. Ela é derivável em alguns. Em outros, não. Quando ela não é derivável? Quando é igual? Não. Essa função, não sei se vocês lembram do gráfico. Ela é toda quebradinha, né? Porque se eu calculo. 1,5 é 1. 2,2 é 2. Então, essa função vai fazer isso aqui, né? Ela tem. Quais são os pontos onde ela não é derivável? Quando o número é inteiro, por quê que ela não é derivável? Porque ela não é contínua até. Tudo bem? Então, olha só. Uma das situações onde a minha função não é derivável em um ponto é quando ela não é contínua naquele ponto. Lembra lá no começo, eu falei a F de P lá tem que existir, tem que estar definida, ela tem que ser contínua, senão os limites laterais são diferentes. Qual é a outra situação? Função secante? Por quê? Todas as funções que não, que tiver alguma descontinuidade, nesses pontos ela não é derivável. Quero um outro caso. Quando o limite é infinito, ela não é derivável, porque eu disse que aquele limite tinha que existir e ser finito. Então, quando ela não é, você fala, quando eu tiver, se eu tiver, por exemplo, sei lá, uma função que faz assim. Você fala, aí a hora que eu for calcular aqui, isso vai me dar uma reta vertical, ela não é derivável nesse ponto. Tudo bem? Tudo bem? Ou ela poderia, pior, fazer uma coisa assim. Você fala, eu pego um ponto muito aqui, ela não é derivável porque o meu limite está dando infinito. Quando a gente pensa na equação da reta tangente, você fala, eu tenho, a tangente nesse caso dá infinito, certo? A gente não tem reta tangente nesses pontos, né? Você fala, se eu for escrever a reta, a reta vai ser x igual a alguma coisa. É uma reta vertical, né? Paralela a y. Então, essa é uma outra situação onde eu não tenho derivada. Então, se o limite der infinito, a função não é diferenciada. Tem mais uma situação. Que lembra um pouquinho a situação do módulo. A gente fala, né? Informalmente, é sempre que minha função tiver um bico. Você fala, ah, no módulo lá, minha função não faz assim? Tem um bico aqui, ela não é diferenciada. E se minha função fizesse isso? Nesse ponto, ela não é diferenciada. Por que ela não é? Vamos pensar geometricamente. Geometricamente, se eu fosse calcular me aproximando pela esquerda, a tangente dá isso aqui. Lembra que não é da função que eu estou calculando o limite. Mas é daquela razão, né? Eu estou calculando da derivada. Então, a gente está falando de coeficiente angular da reta tangente. Se eu me aproximo pela esquerda, essa é a reta tangente. Se eu me aproximo pela direita, essa é a reta tangente. Elas são diferentes. Não tem como ficar igual. Então, aqui, nesse ponto, nesse bico, não vai ter derivado. Então, funções cujo limite dá aquela razão, dá infinito. Função não é contínua ou tem bico, são funções não deriváveis naquele ponto, né? É só escolher. Você fala, ah, e se eu escolher esse ponto? Ah, nesse ponto aqui ela é. Mas onde tem o bico, ela não é. Tudo bem? Dica. Sim. Onde? Aqui? Não. Não. Não dá. Essa reta aqui fala isso? Não. Ela não é tangente à curva, né? Embora ela passe nesse ponto, né? Isso não é suficiente para você dizer que ela tangencia a curva. Tudo bem? Localmente aqui, né? Quando você pegar uma vizinhança, você tem que ter mais pontos próximos, né? E não esse biquinho aqui isolado. Tá? Na reta, né? Tangente. Tudo bem, pessoal? Então, essas situações são situações onde a derivada não existe, né? Bico, infinito e função não contínua. Daqui sai uma discussão importante. Uma delas é, eu nem vou me alongar muito nessa discussão porque ela não é... Eu vou até colocar a definição para vocês, mas uma delas é, eu posso falar o seguinte. Bom, essa função, ela não é derivável nesse pico. Mas se eu colocar só os valores que estão à direita, ela é derivável, né? Você fala, é derivável nesses outros pontos. A minha curva é uma curva, a gente chama... Aí sim, formalmente, os matemáticos chamam de uma curva suave. Então, aqui, se eu fizer um corte, essa parte que está à direita, ela é diferenciável. Se eu faço esse corte e pego à esquerda, a minha função é diferenciável. Em todos os pontos lá, se ela tiver esse comportamento, né? E aí, o que eu posso definir? Eu posso definir, do mesmo jeito que a gente tem limites laterais, derivadas laterais, à direita e à esquerda. Aí você fala, então, o que é a derivada da função f, derivada à esquerda no ponto p? É a derivada, né? Eu iria encontrar o coeficiente angular dessa reta aqui. E à esquerda, desculpa, e à direita, à direita, eu vou pegar essa reta aqui. Tudo bem? Tranquilo? Quando esses limites forem iguais, significa que minha função é derivável. E está tudo certo. Tranquilo? Sim? Tá, eu queria discutir isso com vocês, deixa eu definir. Então, deixa eu chamar atenção só aqui de novo, né? Vou colocar assim, né? Em P, que é o ponto em questão. Quando o limite é infinito e por fim quando a função eu vou colocar aqui, o termo é informal, tá? Mas eu vou escrever, quando a função tem bico. E aí a gente pode pensar nos exemplos, né? Pode ser uma função assim. Aqui é o ponto p. Aqui ela salta para cá e faz assim. Esse é o primeiro caso, né? Onde ela não é, não tem, não é contínua. Posso ter esse caso aqui e pensar no zero? E no zero não, deixa eu fazer uma outra situação. Opa! E por fim, essa aqui tem bico também, né? Mas poderia ser mais suave. Que não dá infinito, mas... Ah, falando disso, né? Aqui tem uma... Eu queria até tentar fazer com vocês. Eu vou colocar um teorema. Ah, falou teorema, vocês já assustam, mas... Não deveriam, porque a gente vai tentar demonstrar ele juntos, porque ele é relativamente... Ele é importante como resultado, né? Diga. Sim. Então, essa função aqui, ela é derivável para todos os pontos que estão à esquerda do p e à direita do p, mas no p não. A função é derivável? Não. Não, você não pode falar que a função é derivável, né? A gente fala... Lembra que eu coloquei a definição. Eu falo que a função é derivável só, simplesmente assim, quando ela é derivável em todos os pontos do domínio. Aqui não. Você fala, ela é derivável? Você fala, não, ela não é no p. No resto, ela é. No caso da função maior inteira, ela é derivável nos inteiros? Não. Fora dele, ela é. A função x² é derivável? É. Para todo mundo? É, para todo mundo. A gente viu, né, que a derivada é 2x, não tem nenhuma descontinuidade, nenhum problema nessa função, tá? O resultado é o seguinte, eu acabei de falar para vocês que algumas funções, essas funções que têm bico, não são funções deriváveis. E aí tem um teorema que fala o seguinte, um resultado, se vocês preferirem. O resultado fala o seguinte, se a função for diferenciável no ponto p, então ela é derivável, ela é contínua em p. Vejam que a recíproca não é verdadeira, né? Se a função é contínua, não significa que ela é derivável, certo? Exemplo. Uma função que tem a bico, a função módulo de x, é uma função contínua, é contínua para todo x, né, inclusive no zero, mas no zero ela não é derivável. Já o contrário, né, se eu falo que minha função é derivável, então essa função é contínua, necessariamente. Como que a gente mostra isso? Então, vamos relembrar, né? Quando eu falo que a função, eu vou só traduzir nesse primeiro passo o que o teorema está falando. Ele fala que a função é derivável no ponto p. O que significa ser derivável no ponto p? O que significa falar? A função é derivável no ponto p. Elabora um pouquinho mais, quando x tende a p do que? é quando a derivada existe. Então, é o limite de x tendendo a p de quem? Isso, perfeito. A definição é f de x menos f de p, dividido por x menos p. Então, o teorema está falando, esse limite aí existe. Isso eu sei. E aí eu quero provar o quê? Que ela é contínua no ponto p. Vocês lembram o que significa falar que a contínua é contínua no ponto p? É, formalmente, né? Eu quero ver esse pacote aqui. Vocês verem? Quanto que é a função é motiva no ponto p? É, grosseiramente, repetitivamente, é. Aqui que eu desenho a função, você tirar o papel, o papel, o papel, Qual que é a definição formal? Qual que é a definição formal? O limite é lateral. Os sonhos e os sonhos e os sonhos e os sonhos e os sonhos. O limite é o que? Da função do ponto. Da função do ponto. Ou seja, existe, né? Ou o limite da função quando x tende a p é igual a quanto? Eles existem, né? Os limites laterais, portanto, esse limite existe. Quanto vale esse limite? Perfeito. F de p. F de p. Perfeito. É isso. Tá? Então, traduzindo o teorema, né? Ou reescrevendo na linguagem matemática só. Eu tô falando. Esse limite existe. Eu quero que, usando que esse limite existe, você mostre pra mim que isso daqui vale, né? Que o limite de f de x, quando x tende a p é igual a f de p. Tudo bem? Eu não vou pedir, se a preocupação de vocês é prova, eu não vou pedir pra vocês mostrarem isso na prova. Mas eu quero pensar com vocês junto o exercício, porque vocês vão conseguir mostrar, talvez com uma pequena ajuda. Professor. Diz. Só uma vez, peça uma pergunta. Mas dessa conta aí, do exercício 3... Eu tava pagando. É. Eu acho que ela vai ser no final 3 vezes 5 ao quadrado. Isso. Mais 3 vezes 5 vezes h. Mais h ao quadrado. Mais... Então, o gráfico ficou 76. E, é... Ah, aqui eu já tava colocando a resposta, né? É esse que a gente tinha aqui. 5 vezes h aqui pra 0. Você vai primeiro pra 0. E esse aqui vai pra 0. Só que o 125, na verdade, é 3 vezes 5 ao quadrado. É um 3 ao quadrado. Não um 5 ao quadrado. Porque o 5 ao quadrado foi todo o outro. Não é? Isso. E a minha conta foi isso? É... 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 É 3 ao quadrado, né? É 5 ao quadrado. Só que o 5 ao quadrado foi todo o outro. Ah, então é... 3 vezes 5 ao quadrado que dá? É isso? Isso. É pra 0. É pra 0. É só isso. Obrigada. Então, volta aí no exercício 3, que eu errei a conta. É... 3 vezes 5 ao quadrado é 75. Tá lá no exercício... Era 3? Exercício 3. Tem conta errada. Obrigada. É... Vamos voltar, então, pro teorema. Olha só. Então, eu sei que esse limite aqui existe. E eu quero que vocês mostrem, então, que a função é contínua. É... Eu vou fazer o primeiro passo e vamos ver se vocês conseguem deduzir o resto. Se não, a gente faz junto aqui. Não tem problema. Então, olha. Eu vou começar. Eu quero chegar nisso, tá? Só que ao invés de escrever assim, eu vou escrever assim. Limite de f de x menos f de p quando x tende a p é igual a 0. Tudo bem? É a mesma coisa, né? Isso daqui é equivalente a isso aqui. Tudo bem? Isso aqui é a demonstração. É a ideia da demonstração, né? Tá certo? Tudo bem? Falar que isso daqui dá 0 é a mesma coisa que falar isso aqui? Tá. E agora? O que vocês fariam? Lembrem que a gente precisa usar isso, né? Senão, o teorema não dava que a função era diferenciável. Não ia falar nada. Se ele tá falando que ela é diferenciável, como que a gente continua daqui? Isso é o que eu quero mostrar, né? Então, deixa eu apagar. Porque isso não vale necessariamente. Preciso mostrar que vale. Como que você continuaria aqui essa conta? Pensando no que a gente já conhece. Alguma ideia? Pensem antes de aplicar o limite, pensem que a gente tem isso aqui. Eu sei que esse limite, quando x tende a p, dá a derivada, né? F' de p. E eu quero mostrar que esse limite aqui, quando x tende a p, dá 0. Tudo bem? Então, esse aqui eu sei que existe da f' de p. Esse aqui eu quero mostrar que dá 0. Como que a gente relaciona esses caras? Tem ideia? Como que daqui vocês chegariam lá? Ou chegariam lá, que eu quero dizer é, fazem de alguma maneira aquilo lá aparecer. Isso aqui? É isso mesmo. É por aí mesmo. Então, olha só. Você fala, bom, isso eu conheço. Sei que dá f' de p, dá um número. E eu quero mostrar que esse limite dá 0. Então, a primeira coisa é, você fala, bom, como eu relaciono esses caras, né? Você pode falar, veja só. E se eu reescrever isso aqui assim? Posso fazer isso? Pode, né? Você tá pegando f de x menos f de p, multiplica e divide pelo mesmo número. Tudo bem? E agora, quando eu penso nos limites, quanto dá o limite disso daqui tudo? Você fala, bom, como esse limite de f de x menos f de p dividido por x menos p, ele existe. E limite de x menos p, quando x tende a p, existe, eu posso falar que isso daqui, né? Ou posso falar que o limite do produto é igual ao produto dos limites. Então, eu posso reescrever esse cara assim. Posso fazer isso? Posso porque eu sei que os limites existem. Como eu sei que os limites existem? Ué, o enunciado do teorema, né? A hipótese do meu teorema é que ela é derivável. Então, eu sei que isso daqui é igual ao número f' de p. E esse limite, quanto dá quando x tende a p? Dá 0. Portanto, o cálculo desse limite aqui dá 0. Mas o que é esse limite? É limite de f de x menos f de p. Portanto, eu acabei de mostrar que limite de f de x menos f de p, quando x tende a p, dá 0. Ou seja... Acabei de mostrar que minha função é uma função contínua. Tudo bem? Diga. Não, não, porque você precisa... Você não sabe... Você fala, eu vou calcular limite disso dividido pelo limite do que está embaixo igual a um f' de p. A questão é que você vai ter um 0 sobre 0 na hora que você aplicar o limite. E aí você não pode falar que ele está determinado. Tá? Tudo bem, pessoal? O que eu quero desse resultado? O que eu mais quero desse resultado é que vocês lembrem que se a função é diferenciável, então ela é contínua. Como que a gente... Qual é a contrapositiva dessa afirmação? Perfeito. Se a f não é contínua, então ela não é diferenciável num determinado ponto, né? Tudo bem? Tá? Então, lembrem disso. A função é contínua. Por quê? Eu estou falando isso, né? Eu já estou antecipando alguns erros. Alguns podem errar falando ah, a função é contínua. Então, claro que tem derivada naquele ponto. Não, não é verdade. Ela pode ter um bico, pode ser infinito, enfim. Mas o contrário, sim. Se ela for diferenciável, ela é contínua. Tá certo? Dica. E aqui, na verdade, o que eu tenho em mente, né? Isso daqui eu sei que existe, que vale. E eu quero chegar nesse limite aqui. Então, o que eu estou fazendo? Você fala, como que eu relaciono esses caras, né? Então, a primeira coisa é observar que isso daqui eu posso reescrever como esse limite. Se eu mostrar que isso daqui dá zero, eu mostro o que eu queria. Tá certo? E aí, sim, né? Você fala, tá, mas isso daqui que... Como que eu prossigo? Eu só quero mostrar que isso dá zero. Mas eu preciso usar alguma coisa, né? Não é à toa que o teorema me dá a hipótese, né? Falando que a f é diferenciável. Então, ele me dá isso. Aí você fala, eu preciso fazer isso aqui aparecer de algum jeito na minha demonstração. Se não, né? Que horas eu vou usar isso? Ou pra que que ele me deu isso? Por isso, eu multiplico e divido por x menos p. Né? Eu faço esse limite aqui aparecer. Tudo bem? Claro que, né? O meu próximo passo aqui, importante, é... Eu posso falar que o limite do produto é o produto dos limites? Posso se cada um deles existir. E nesse caso, sim. Eu sei que esse daqui dá a derivada. E esse daqui é um limite simples, né? De x menos p quanto x tende a p. Tudo bem? Tudo bem, moçada? Então, lembrem, né? Se minha função é derivável, ela é contínua. O contrário não é verdade. Ela pode ser contínua e não ser derivável. Tudo bem? Ah, eu ia falar que eu ia definir as derivadas laterais, né? A gente não vai trabalhar tanto com derivada lateral, tá? Porque o meu mundo ideal é o de funções contínuas, né? É isso que eu quero. Então, a gente vai trabalhar muito com funções que são contínuas. Mas, acho que vale para que vocês conheçam. Saibam que existe, né? Essa nomenclatura sabe que tem a derivada. É a mesma coisa, tá? A razão é a mesma, né? Só que na hora de calcular o limite, eu estou fazendo o limite de x tendendo a p à esquerda. E a derivada direita é análoga, né? É denotada por f' de p mais e é o mesmo limite, x tendendo a p pela direita. Claro que quando os limites existem são iguais, significa que existe minha derivada no ponto. Tá, então essa aqui é a anotação. Vocês podem encontrar alguma variação na anotação, mas, basicamente, no livro, né? Você contextualiza e tem as definições, dá para entender do que se trata. Quando esses limites existem são iguais, significa que existe a derivada da minha função, que é o nosso caso, né? O que nos interessa. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só. A gente tem algumas... Eu vou retomar isso... Talvez a gente faça a definição mais geral, mas, enfim. A gente que fez o cálculo hoje, né? A gente tinha aquela função posição que era t³ mais t. E a gente não fez o cálculo geral, né? Eu falei, façam como exercício. Vamos fazer a gente. Suponha que eu tenha a minha função s de t, t³ mais t. E eu vou calcular a derivada, tá? Um exercício a menos para vocês fazerem em casa. Calcular a derivada geral, tá? Então, é um t, um h tendendo a zero, de s de t mais h, menos s de t, dividido por h. Isso é igual, limite de h tendendo a zero, s de t mais h vai ser t mais h ao cubo, mais t dividido por h. Até porque a gente corrige aquela conta que ficou errada. Limite de h tendendo a zero. Vou abrir o t mais h ao cubo. Então, é t ao cubo. Ah, faltou t, né? É, mais t, desculpa. Mais t mais h, desculpa, que é t mais h, menos t ao cubo, mais t dividido por h. E isso é igual, limite de h tendendo a zero. Vamos abrir todo mundo. Vai ficar t ao cubo, mais t, 3, t ao quadrado h, mais 3, t, h ao quadrado. Bom, fazendo as continhas, né? Elimino o que dá para eliminar. É o t ao cubo, t ao cubo, t com t. Vai sobrar, eu vou copiar aqui de novo, tá? Limite de h tendendo a zero. E vou escrever assim, 3t ao quadrado h, mais 3th ao quadrado, mais h ao cubo, mais h, tudo dividido por h. E aí, eu vou fazer esse último passo, já cancelando o h onde dá, tá? Então, olha só. O primeiro termo é 3t ao quadrado h sobre h. 3th ao quadrado sobre h sobra 3th. h ao cubo sobre h sobre h ao quadrado, mais 1, né? Que é h sobre h. E aí, de novo, né? O limite da soma é a soma dos limites e cada limite existe e tal. Então, no primeiro caso, né? Eu tenho 3t ao quadrado quando h tende a zero. Não importa, né? Aqui só aparece o t. Esse termo vai para zero. Esse termo vai para zero. sobra 1. Então, eu acabei de mostrar que a derivada, vou colocar aqui. de t ao cubo mais t dá 3t ao quadrado, mais 1. Diga. Ela vem... De onde ela vem? Ela vem quando você aplica a definição, né? Que é o caso geral que eu tinha falado no começo, que ele respondeu derivada de x elevado a n, né? Quando eu derivo... Uma questão de notação, eu escrevi aqui. Deixa eu ver se está... Não sei se está claro isso para vocês. Quando eu escrevo a derivada da função, algumas vezes eu posso colocar a função entre parênteses e o linha, né? Que é o da derivada. Então, por exemplo, a derivada do seno. Posso escrever assim, tá bom? Então, a regra do tombo, né? Para que funções? Para funções do tipo x elevado a n. O pessoal chama a regra do tombo que é cai o n, fica x, no lugar do n eu coloco n menos 1. Tá? Mas de onde vem essa regra? Essa regra vem da definição. Se você for calcular a derivada da função x elevado a n, né? A derivada geral? Pronto. Eu tirei um exercício, posso colocar outro para vocês irem pensando. É limite de x mais h elevado a n, menos x elevado a n, dividido por h. Essa é a derivada da função x elevado a n. Então, você tem que pegar esse cara, abrir esse polinômio, o x elevado a n que tá aqui, né? Vai cancelar com esse, sobra um monte de coisa que depende de h. Quem vai depender de h, dividido por h, calcula o limite. O que vai sobrar? Vai sobrar n, x elevado a n menos 1. Façam então como exercício esse aqui, ó. Tudo bem? Vocês conseguem fazer avaliando, né? Quanto que vai dar esse cara a hora que você abrir, e olhando o que sobra. Então, você já sabe até a resposta. Você tem que chegar em n, x elevado a n menos 1. Quando a gente vai no nosso caso ali, derivar... Tem duas coisas embutidas no t ao cubo mais t. Se eu usar a regra do tombo, né? Eu tô antecipando, a gente faz na próxima aula. Se eu usar... Não vou fazer esse caso geral. Vou deixar pra vocês como exercício. Mas se eu aplicar a regra do tombo, né? O n é igual a 3. Então, vai ficar t ao cubo 3, t elevado a 3 menos 1, 3t quadrado. E o t é t elevado a 1, né? Vai ficar 1, t elevado a 1 menos 1. Dá 0, t elevado a 0 dá 1. Sobra 1 que tá lá. Tudo bem? Ali a gente conseguiu, dada que a função é uma função polinomial, aplicar a regra do tombo em todos os termos. Mas tem mais de uma coisa envolvida aí, né? Tem mais uma propriedade envolvida aí, que é a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, se eu tenho a função f de x mais a função g de x e vou fazer a derivada dessas funções, como que eu faço? Eu posso derivar a f e somar com a derivada da g. Tudo bem? Mas isso é uma propriedade, a gente vai ver propriedade de produtos, soma, multiplicação por uma constante, enfim, de algumas funções específicas. Tranquilo? Então, vem daí a regra do tombo, da aplicação do limite. Tá, nada, era isso que eu queria fazer. Então, eu queria chamar atenção, né? Para a regra do tombo, eu ia retomar, dada a discussão prévia que a gente tinha feito. E o cálculo aqui, acertem as contas, então, lá do exercício 3 que estava errado. Aqui vocês têm a derivada geral. Dá para calcular para qualquer ponto que vocês quiserem. Tá certo? Um último caso que eu queria falar para vocês, que está relacionado, não é nem com a derivada, mas é com o cálculo do limite, que é o seguinte, é uma outra funçãozinha que a gente aplica a derivada, que é... Deixa eu deixar aqui. Dado que eu deixei como exercício, né? É... Olha só. É um exercício de limite, não é nem de derivada. Mas supondo que eu pedisse para vocês, calculem a derivada, eu nem sei que número seria esse exercício, não importa. Vamos supor que nossa função é essa aqui. f de x igual a k. k é uma constante, tá? Pode ser um número real qualquer. f de x igual a 2, f de x igual a 3, qualquer coisa. Eu peço para vocês... Vocês sabem qual é a derivada dessa função? Por quê? Não! É zero a derivada, mas a justificativa só. Não é porque não tem o x. Não tem inclinação. Ah! Melhorou. Isso! Não tem inclinação, tá? Se a gente fosse... Né? O que que é? f igual a k é essa... Esse é o gráfico da função. Não é? Então, se eu for pensar em inclinação de reta tangente, não tem inclinação, né? Se a gente for aplicar a derivada... Então, por isso que eu falei que era um exercício de limite, né? Se você for calcular f' de x, você vai fazer limite de h tendendo a zero, f de x mais h, menos f de x dividido por h. Quanto dá limite de f... Quanto dá limite nada? Quanto é f de x mais h? Quanto vale? Quanto? Vale k. F de x? Vale k, né? A função é constante dividido por h. Quanto dá esse limite? k menos k é zero. Quanto dá esse limite? Dá zero mesmo? Eu falei que era um exercício de limite e não de derivada. Dá zero? Porque alguns ficaram em dúvida. E isso era para provocar vocês de fato, tá? Os limites indeterminados são aqueles que dão limite, o limite dá zero no numerador e o limite dá zero no denominador. Aqui não é um limite. Aqui dá zero mesmo. É diferente de limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Porque aqui o limite dá zero. É uma função cujo limite dá zero. Aqui é uma função cujo limite dá zero. Aqui não. Aqui é uma constante. Zero dividido por alguma coisa que tá tendendo a zero, dá zero. Tudo bem? Sim? Então, é. Esse exercício era um exercício de limite. Não era nem um exercício de derivada. Eu queria ver como que vocês estavam com relação a limite. Então, lembrem que a gente vai falar de indeterminações mais pra frente. Porque uma vez que vocês sabem derivada, vocês vão usar a regra de L'Hôpital. Que é o sonho de todo mundo, né? Oba! Vou usar L'Hôpital. Precisa saber usar L'Hôpital. E L'Hôpital é usado quando eu tenho indeterminações. Zero sobre zero é um caso. Tudo bem? Mas esse zero é o limite da função. Não é a constante zero. Tá certo? É isso, moçada. Então, a gente se encontra na quinta. Eu tô à disposição hoje. Acho difícil que alguém me procure hoje. Mas se tiver alguma dúvida de curso, de qualquer coisa, podem me procurar. E a gente se vê na quinta-feira. Qualquer coisa entra em contato via e-mail ou via mudo. Tudo bem? Então, até quinta. Désse. . . Obrigado.